Vamos demonstrar a aplicação do Macau Secrute Check. Primeiramente, esse produto pode, às vezes, ficar algum tempo deitado e aparecer somente o solvente, como está aqui. Então, aconselho antes do uso do material, você pegar o produto e massagear o produto, para que você consiga fazer uma mistura dos pigmentos. E agora você consegue fazer a aplicação do material. Vamos fazer um teste aqui. Ok. Vamos fazer um outro teste. E após o uso do produto, pegar um tecido, um pano ou um papel e fazer a limpeza do bico. Fechar. Vou usar novamente, faz o mesmo processo. Massagei o tubo, não precisa apertar muito, só o suficiente para fazer a mistura do material e fazer a aplicação.